Já deixa o like e se inscreve no canal antes dos 17 segundos pra você completar logo o seu passo de batalha. Que o Midas é o vilão da temporada, a gente já sabe. Que ele também planeja algo muito sério e antes mesmo das equipes Sombra e Espectro surgir é óbvio. Sabemos que o Midas não gosta de ninguém atrapalhando os planos dele, porém os agentes Espectro, que são do mesmo time do Midas, estão todos virando as costas pra ele. E isso tudo devido a muitas mentiras e traições e da parte do Midas. O Brutus e a Tenetina foram os primeiros a se juntarem em equipe Sombra. E pouco depois o Miasco também desconfiou do Midas e acabou que sua namorada Lindsay tinha sido eliminada ou no mínimo aí aprisionada pelo Midas também. E depois disso ele virou as costas pra ele e sim, o Miasco também foi pra equipe Sombra. E olha só que incrível essa nova skin aqui do encaixotado que chegou aqui no Fortnite Série, é muito fofo, cara. É muito legal de verdade, o mais legal ainda mesmo que eu vou tá dando agora é que é para dois apoiadores do código de Sherby Game e do Wilson TV. E o melhor de tudo é que é completamente de graça. E a primeira vai tendo aqui para o J.Romeu, cara, que mandou lá no Instagram que apoia o código de Sherby Game e do Wilson TV. E a segunda aqui é para o Twin1377, que também sempre apoia o código de Sherby. E prontinho, eu vou continuar aqui, vou mandar pra vocês aqui, deixa eu ver com qual baúzinho, com qual caixa. Vai na lendária porque tá demais essa skin e prontinho, eu tô enviando com todo o carinho do mundo, eu espero que vocês dois gostem de verdade dessa skin aqui. E sucesso, todos os presentes foram entregues. E você aí de casa, quer saber como concorrer de graça às mulheres skins aqui da loja do Fortnite? Seu resposta voizinha é muito fácil, basta clicar na loja de itens e depois em apoia um criador. Aí você coloca o código SHERBYGAMERYTB, clica no ponto de aceitar e pronto. Feito isso, basta comprar qualquer coisa na loja do Fortnite, inclusive o passe de batalha. O que importa, você tá sempre apanhando o código SHERBYGAMERYTB, tirar uma foto, postar lá no seu Instagram e me marcar no meu. Lembrando que tem que me seguir lá também, o meu perfil, pra quem não sabe, é arroba SHERBYGAMER. E na foto que você me marcar lá, coloca o seu nick Epic Games, é muito importante. E comenta também o seu nick Epic Games nas últimas fotos que eu postei no meu Instagram e nos comentários desse vídeo. E aí pro dia, você já vai estar participando. E de 14 em 14 dias o código sai, então é muito importante você sempre apanhar o meu código, porque assim você ajuda a trazer vídeos todos os dias aqui incríveis pra vocês e continuar tratando de graça mais de 100 mil V-Bugs aí pra vocês sempre. E é isso aí, quer ajudar pessoas a ganhar skin e quer concorrer a sua própria skin de graça também? Basta você apanhar o código SHERBYGAMERYTB, o GOT10 skin pra todo mundo, inclusive pra você. De todos os agentes, poucos aí permaneceram comidas. A Sky e a Maya são uma das que ainda estão com ele, ou seja, que ainda não trocaram de time. E nós não temos muitas informações ainda sobre a Maya, mas deve perceber que ela é bem discreta e tem um cofre enorme com várias armas. E ela também consegue se disfarçar aí de 3 milhões de jeitos diferentes e tudo isso dá pra perceber pelo cofre do aprimoramento. A Sky, por outro lado, também é um personagem que vai ter uma importância absurda aí na história do Fortnite. E algo interessante é que ela tem mostrado várias coisas através dos posters dela. Com esse seu jeito fofo e apaixonado por criaturas de pelúcia, ela tem disparado vários desenhos e fotos no quarto dela e em algumas casas da ilha aí que revelam o futuro. E você vai se impressionar com o que tá por vir no Fortnite nesses próximos dias. Sabendo que o Miosklo, ele fugiu da agência e se juntou em equipe sombra, e isso tudo pra descobrir o que realmente o Midas fez com a Lince. Ainda mais que ela sumiu sem falar nada com ele. E como eu disse no outro vídeo, né, ele não acreditou no papinho do Midas, que tinha falado que a Lince trocou do time e tal e sumiu por isso. Mas todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Inclusive, né, o capacete dela, da Lince, tá lá naquela coleção que apenas o Midas tem acesso. Enfim, como já havia dito também, pouco tempo depois o Miosklo descobriu que o Midas tinha eliminado a Lince por vazar informações importantes. Lembrando que se ela não tivesse sido eliminada, ela tá no mínimo aí aprisionada em um lugar que só ele sabe, ou senão também pode ter sido completamente transformado em oros, e também sendo o único que pode reverter isso. E essas informações que a Lince tava vazando, foi descoberto também que tava indo tudo lá pro agente do caos. O Miosklo ficou aí por vários dias chorando lá na fábrica de caixa, até que ele decidiu ir voltar pra agência. E ele voltaria como infiltrado, é claro. Porém, quando ele chegou lá, ele acabou se arrependendo. E como o Midas era nunca a pessoa que sobrou da família dele, ele decidiu perdoar o Midas e continuar com ele. Lembrando que seu trabalho, desde muito pequeno, foi sempre proteger uma sala secreta lá na agência. E lembrando que o desafio do Sherby ainda tá valendo. Se esse post aqui na minha comunidade do Sparkle bater aqui os mil likes, que inclusive já tá com quase 600, eu ia tá dando aqui pra vocês o pacote Lendas Club. Mas como ele saiu aqui da loja do Fortnite, assim que a gente bater os mil likes aqui, eu vou tá escolhendo alguém aqui da comunidade do Sparkle pra ganhar uma skin aí no valor de até 2 mil V-Bucks. E pra participar, tudo que você precisa fazer, é clicar no link que vai tá aqui na descrição desse vídeo, que é o link da minha comunidade do Sparkle. Então você tem que me seguir lá, fazer parte, você tem que ser um membro da minha comunidade aqui, Fortnite com o Sherby. Aí depois disso, rapidão, vem aqui nesse post e deixa o like. Aproveitando, deixa o like em todos os outros também e comenta o seu nick aqui embaixo. E aí, prontinho, você vai tá concorrendo, não perca essa chance. O Midas falou pro Miao Super ele nunca entrar e nunca deixar ninguém entrar ali, não importa o que aconteça. Porque lá dentro ele mandou uma máquina muito perigosa, que inclusive poderia causar o fim de toda a ira do Fortnite assim que ela fosse acionada. E isso já liga com coisas que eu mencionei lá naquele vídeo que eu fiz com a origem do Peixoto. Porque sim, o Peixoto vai ter um papel super importante nessa temporada aqui também. Como eu já disse pra vocês, o Peixoto tá infiltrado e como agente Peixoto desde a oitava temporada. Que foi lá quando ele foi expulso da tripulação pirata dele e precisou se virar aí pra conseguir sobreviver. E depois que ele descobriu, né, que o Midas transformava tudo que ele tocava em ouro, ele decidiu se infiltrar de agente e também pra conseguir a confiança do Pirata Coração Negro de volta. Mas se você quiser saber mais sobre essa história do Peixoto, do coração de ouro, dele ter se infiltrado e tal, vai lá no meu vídeo a origem do Peixoto que você vai entender melhor. Mas enfim, lá do outro lado da ilha do Fortnite, o Pirata Coração Negro, ele já se recuperou daquela batalha que ele teve lá com o Rei de Gelo. E foi atrás do Peixoto quando ele ouviu dizer que ele tinha começado a trabalhar pra alguém muito rico lá no centro da ilha. Afinal de contas, a única coisa que o Pirata quer é ouro. E lá no vídeo eu explico mais, enfim. E quando o Pirata chegou lá, ele viu o Midas transformando alguns objetos em ouro. E simplesmente esqueceu de todo o plano. E agora ele quer levar o próprio Midas como prisioneiro dele. Sendo que se ele tiver o Midas como prisioneiro, ele vai ter ouro infinito. Ou seja, todo dia ele vai jogar alguma coisa pro Midas e o Midas vai transformar em ouro e pronto. Assim, finalmente ele conseguiria ter toda a fortuna do mundo só pra ele. O único problema é que o Pirata Coração Negro, ele não tinha ideia de tanto que o Midas era poderoso. E ele acabou se dando mal tentar sequestrar o Midas. E o Meauslo, por sua vez, ele viu o Midas entrando lá com o Pirata Coração Negro na sala secreta. Porém, ele permaneceu em silêncio. Apenas fazendo o trabalho dele de não deixar ninguém entrar além do Midas naquele local. E o Peixoto que estava infiltrado, por sua vez, ele percebeu que seu criador, digamos assim, foi levado pelos corredores da ilha ali e tentou descobrir porque o Midas sempre levava algumas pessoas lá pra dentro. E o problema é que ele sempre via alguém entrar, mas nunca via ninguém sair. Só o Midas saía. E aí o Peixoto até tentou entrar lá, só que o Meauslo disse pra ele ali que era uma área restrita e extremamente perigosa pra ele ficar longe. E foi aí então que o Peixoto teve uma excelente ideia. Ele lembrou ali de como que o felino Meauslo gosta de novelos de lã e jogou um pro Meauslo. Que, por sua vez, lógico, acabou indo brincar sem maldade e tal. E foi nessa hora aí que o Peixoto conseguiu se infiltrar nessa sala. Depois de um tempo brincando ali, ele percebeu que o Peixoto tava molhado. E ele ficou muito bravo ali porque ele sabia que o Peixoto tinha entrado na sala. E o Meauslo não viu outra opção a não ser entrar lá também e pegar o Peixoto antes que o Midas ficasse sabendo. Porque senão ia dar ruim essa situação. O problema é que tanto o Peixoto como o Meauslo, eles ficaram impressionados com o que eles viram lá dentro dessa sala. E você sabe o que que é? Deixe aí nos comentários. O Meauslo ficou muito nervoso. E sentiu a raiva ocorrendo às veias dele. Quando ele viu com os próprios olhos todas aquelas pessoas ali que o Midas disse ter eliminado, sendo torturado, e feito de prisioneiros e tal. E inclusive no meio desses todos ele tinha a Lins e o grande amor do Meauslo. E depois que o Peixoto e o Meauslo viram isso tudo, eles decidiram fugir disso. Sai fora. E isso tudo antes que o Midas percebesse. E logo depois disso eles foram imediatamente até o Yacht antes que eles conversaram ali com o Deadpool. E o Deadpool por sua vez ele ficou muito bravo. Porque o Midas sempre se faz de bonzinho, mas na realidade ele é malvado. E aí então o Deadpool deixou de lado essa história da festa no Yacht e comeu o máximo de chimichangas que ele conseguiu. Sim, o Deadpool agora também quer acabar com o Midas. Quando chegaram lá na agência, o Midas estava sentado na cadeira dele como de costume fingindo ali que nada tinha acontecido. E o Deadpool como todo mundo sabe é que ele não teve nem paciência de perguntar o que aconteceu e já saiu ali pra cima do Midas. Já pulou em direção do agente de ouro e o impacto foi tão grande que eles quebraram até o vidro da agência. E caíram de lá. E nesse mesmo instante o Midas utilizou o poder dele aí pra transformar o Deadpool em ouro. Porém o Meauslo aí tentou proteger o Deadpool. Enquanto isso tudo tava acontecendo, o Peixoto, ele correu até a sala do Midas pra tentar libertar todo mundo. E o agente do caos foi o primeiro a sair da sala e ele não pensou duas vezes, cara. Porque o maior desejo dele era se vingar do Midas. Quando ele chegou no local, ele percebe que o Midas tá com um confronto ali com o Deadpool. E isso já traz uma certa vantagem, né? Já que ele consegue pegar o Midas de costas e usar toda a força nele. Mas aí que entra a filha do Midas. Tava infiltrado aí na agência Sombra. Nesse mesmo momento ela chega no local ali e ficou com medo de acontecer algo ruim ali com o pai dela, né? E ela acaba correndo até a sala secreta e ativa a máquina mortífera. E já já você vai entender melhor aí sobre essa máquina mortífera que o Midas tá falando. Mas enfim, todos se assustaram com o barulho e correram pra ver o que tá acontecendo. Enquanto isso, Mary Gold, que é a filha do Midas, ela pega o pai dela aí que já tá quase sem forças. E entra com ele em uma das escotilhas. Aguardando aí até que a ilha inteira seja destruída. E isso junto com todas as outras pessoas aí que estão na ilha. E eu só posso dizer pra vocês que algo inacreditável vai acontecer no final dessa temporada aqui do Fortnite. E todos já sabemos aqui que apesar do Midas ter conseguido escapar. Os agentes aí vão conseguir impedir essa destruição maior aí da ilha de alguma forma. E lembra do que eu disse pra vocês aí sobre a Sky? Ela tá revelando o futuro do mapa e o que vai acontecer com os poderes dela. E um desses posters que ela faz mostra ela muito feliz ao lado do bichinho dela, que é o Wally. E uma grande escultura ali do Peixoto também dá pra ser vista ali em frente à agência. E isso tudo, na realidade, pode ser porque o próprio Peixoto descobriu isso tudo. Principalmente essa questão aí da sala secreta. E soltou todos os prisioneiros e até mesmo alguma coisa que a gente ainda não sabe, mas vamos ficar sabendo em breve. E é bem provável que nós tenhamos um evento ao vivo no final dessa temporada. Já que na temporada passada não teve. E os leakers, ou melhor, os vazadores, eles divulgaram uma imagem que vai aparecer nas televisões e de algumas casas do Fortnite com uma contagem de horas muito em breve. Assim como já aconteceu em várias temporadas anteriores aqui do jogo. E eu acredito que vai ser uma enorme batalha que consequentemente trará a derrota do Midas e uma mudança aí de várias horas do mapa para sempre. E você, o que você acha que vai acontecer no evento ao vivo do Fortnite? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E mais importante do que tudo, apoie sempre o código SherbyGamerYTB. O código que realmente deve ser pra todo mundo aí, inclusive pra você, é muito importante mesmo. Porque assim você me ajuda a trazer vídeos incríveis pra vocês todos os dias. Além de dar doando mais de 100 mil V-Bucks todos os meses e pros apoiadores do código. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixem a teoria de vocês demais aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudinho. Tamo junto, até a próxima e tchau! E deixa o like... Ah! Aí sim. Tchau! 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 Tchau!